Doutor, eu trouxe esse homem aqui, doutor, ele tá morrendo de medo, doutor. Ai, tá até se trementado, doutor. O que que tá acontecendo? Ele, pra fazer os anos da próstata, doutor, ele tá com medo. Eu disse a ele que o senhor já fez de vários artistas, doutor. Pergunta pro doutor aí, pra ver. Foi de um relegar, doutor, isso? Não fique com medo, isso é coisa simples, rapaz. Um simples toque vai mudar a sua vida. Eu já fiz aqui no Alexandre Pires, no Amado Batista, no Bruno, que faz dupla com o Marrone, no Gilberto Gil. Interessante que a maioria deles canta na hora do exame da próstata. Com o Alexandre Pires, ele chegou aqui pra fazer uma consulta comigo, e quando ele tirou a roupa, a parte de frente é igual geladeira de pobre. Como assim, doutor? Só tem ovo aí na geladeira? Tá vendo? Eu não entendo. Alexandre Pires, ele tava com problema. Ele tava andando sem cueca e ele tava com problema. E eu disse, a partir de agora você tá proibido de andar sem cueca dentro de casa. Ele foi embora. Uma semana depois ele liga pra mim cantando. Foi que houve, Alexandre? Eu andei errado, eu pisei na borra. O que é isso, doutor? O Abado Batista, quando ele chegou pra fazer o exame comigo, ele cantou também. Cantou o que, doutor? Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo. O Bruno, que faz duplo com o Marrone, cantou também. Eu olhei pra ele. Do jeito que você me olha, vai dando amor. Agora o mais interessante foi o Gilberto Gil. Sabia que ele cantou também? Como foi, doutor? Ele tava com problema, ele com impotência, ele não tava conseguindo. E aí, Gil, o que que tá acontecendo? Uma com o Feldo, a segunda costou uma falhar. O Bruno! O Bruno!